Bruno Camarão, 1x0 para o São Paulo, gol contra do Léo Ortiz, não teve muito o que fazer, a gente acompanha agora no monitor a imagem do único gol da partida, sua análise desta vitória São Paulina, 1x0 e o São Paulo com o melhor ataque do Paulistão, 13 pontos em primeiro no grupo B, 16 gols marcados. É que seja só o susto nesse lance envolvendo o Luciano, porque a situação gerou quase que um anticlímax, a felicidade pela vitória, mas no último momento o Luciano caindo da maneira como caiu, sentindo uma dor na coxa esquerda, como relatado pela Aline Fanelli. A vitória do São Paulo foi justa, foi o time que mais buscou, mas agrediu o adversário, no segundo tempo o Bragantino até teve uma ligeira melhora, mas o São Paulo se impôs da maneira como poderia se impor. A gente está falando de uma maratona incessante de jogos, duelos no intervalo de 48 horas, São Paulo jogou no sábado à noite, joga na segunda noite, vai jogar na quarta noite, vai jogar na sexta noite. É humanamente impossível você cobrar um desempenho de excelência ou atuações do padrão daquela apresentada diante do São Caetano, uma goleada, uma atuação avassaladora, incessante. São Paulo tentou a todo instante chegar sem a eficiência e aquela situação vigorosa, foi a palavra que eu usei em alguns momentos durante a transmissão que apresentou diante do time do ABC. Até porque o Bragantino é muito mais tímido que o São Caetano, então o São Paulo encontrou uma barreira natural, era natural que tivesse mais dificuldades e teve, abusou dos cruzamentos. A gente trouxe também durante a nossa transmissão os dados do SofaScore, o São Paulo finaliza o jogo com 24 cruzamentos, seis deles apenas certeiros, com eficiência, buscando um próprio jogador São Paulino. Um destes cruzamentos foi justamente o gol, jogada do Reinaldo pela esquerda, que é um jogador extremamente importante no momento ofensivo. E a ideia de você ter um cara protegendo o Reinaldo para que ele avance com mais força e sem tanta preocupação no momento sem a bola, tendo o Léo de fato por ali, hoje jogando com o Bruno Alves na sobra e o Arboleda, grande jogo também pelo lado direito, uma composição de três zagueiros, Igor Vinícius bem pelo lado direito. O jogo de São Paulo pode fluir muito bem com a presença deste atleta. É brilhante o melhor lateral esquerdo do mundo? Não. Mas responde muito bem e hoje foi decisivo mais uma vez. O gol só saiu porque tinha um Reinaldo ambicioso, abnegado, fazendo jogadas de fundo e cruzando na falha do Cleiton e do Léo Ortiz. Uma infelicidade, o São Paulo venceu por 1x0, mas tudo isso estava previsto certamente na cabeça do técnico Hernan Crespo e da comissão técnica. São Paulo já tem uma marca, já tem uma cara própria. A tendência é que evolua com o passar dos jogos. O nível de competição é excelente, espetacular? Não. Mas o São Paulo está fazendo o que lhe é pedido, vencer os jogos e apresentar uma característica própria.